Trata-se de uma questão clássica que envolve o chamado problema de encontro. Temos duas partículas que se movem em uma mesma trajetória retilínea e foi fornecido o gráfico da posição em função do tempo dessas partículas. Veja, na questão A deseja-se determinar a expressão algébrica da função horária dos espaços ou simplesmente função horária dos espaços, como é dito. Bem, observe o gráfico. No instante T igual a zero, nós teremos as posições iniciais das partículas. Ok? Então, no instante T igual a zero, a posição inicial de A é 45 metros. E no instante T igual a zero, a posição inicial de B é zero. Muito bem. Como a posição em função do tempo dessas partículas é de primeiro grau, então trata-se de movimento uniforme. Ambas as partículas descrevem movimento uniforme. Um movimento uniforme é progressivo. É o movimento de B. As posições são crescentes com o tempo. E o outro é retrógrado. É o movimento de A. As posições são decrescentes com o tempo. A velocidade escalar pode ser calculada, então, no movimento uniforme, através da expressão ΔS sobre ΔT. No movimento uniforme, a velocidade escalar é constante, portanto, em qualquer intervalo de tempo, é igual à velocidade escalar média. Ok. Então, vamos lá. VA. Para T igual a 10, a posição é 35 metros. Para T igual a zero, a posição é 45 metros. Portanto, ΔS, 35 menos 45, menos 10, sobre 10, menos zero, 10. Então, menos 10, dividido por 10, menos 1 metro por segundo. Velocidade escalar de B. ΔS sobre ΔT, novamente. Para T igual a 10, a posição é 5. Para T igual a zero, a posição é zero. Então, 5 sobre 10 equivale a meio metro por segundo. Qual é a expressão algébrica da função horário do espaço de um movimento uniforme? É S igual a S zero mais VT. Ok? Lembre-se de tratar-se de uma função de primeiro grau. Muito bem. Então, a função horária de A será 45 menos 1T. 45, posição inicial. V é a velocidade escalar, que é menos 1 metro por segundo. Aí, a função horária de B será Sb igual a zero mais meio T, ou simplesmente Sb igual a meio T. Ambas no sistema internacional. Então, questão B. Como eu disse, é a questão do encontro. Já que essas partículas se movem em uma mesma trajetória, ele quer saber o instante no qual elas se encontram. Ok? Elas se movem em uma mesma trajetória, e há a possibilidade de elas se encontrarem. Veja, o movimento de A é retrógrado, o movimento de B é progressivo. Ok? E elas estão inicialmente em posições que fazem com que elas venham a se encontrar, de fato. Muito bem. Então, vamos lá. Qual é a condição de encontro? A condição de encontro é que a posição de B, ao longo dessa trajetória, em algum instante, seja igual à posição de A. Substituindo-se, na posição de B, a função horária meio vezes T, e na posição de A, a função horária 45 menos 1T, nós temos que 0,5T é igual a 45 menos 1T. Chamei o T de encontro de TE. Então, 1,5T é igual a 45. Portanto, TE é igual a 45 sobre 1,5, que equivale a 30 segundos. Ou seja, 30 segundos após o disparo do relógio, as partículas se encontram. Questão C. Agora, quer-se saber qual é a posição de encontro? Muito bem. Basta substituir o instante de encontro em uma das duas funções horárias. Vamos, por exemplo, substituir na função horária B. SB é igual a 0,5 vezes T. Portanto, quando T vale 30, SB é igual a 0,5 vezes 30. Portanto, a posição de encontro será 15 metros. E é isso. E aí, vamos lá.